Todo mundo fica chocado quando uma mãe joga o seu bebê no lixo, ou numa lagoa, ou abandona em qualquer lugar, mas ninguém se dá conta de que não adianta ficar indignado, tem que procurar soluções práticas e reais se você quiser evitar esse problema. E a solução prática e real não se dá via estado como muitos pensam por aí. Então, quem é contra o abandono, quem acha repugnante abandonar bebês, e já vou deixar bem claro aqui, eu também sou contra isso, deve defender, em primeiro lugar, métodos anticoncepcionais. Ah, mas nem todo mundo vai usar métodos anticoncepcionais, camisinha, DIU, pílula anticoncepcional. Nesse caso, então, você tem que defender esterilização. Acesso à esterilização fácil. Só que daí, o primeiro a criar um obstáculo é o próprio estado. Lei de planejamento familiar só pode ser esterilizado quem tiver mais de 25 anos, ou mais de 18, com pelo menos 2 filhos vivos. E além disso, ainda tem que esperar 60 dias com uma equipe multidisciplinar que fará de tudo pra você desistir da esterilização. Ou seja, é o estado que está promovendo tudo isso. Se a pessoa não é esterilizada, ela poderia recorrer ao aborto. De novo, o estado proíbe o aborto. Iria resolver perfeitamente essa questão, não deixar chegar nesse estágio da mãe abandonar o seu filho no lixo. Se ela não abortou clandestinamente, porque isso é o que acontece hoje, abortos clandestinos, enfim. Se ela não chegou a fazer o aborto, então, o que lhe resta? Doar o seu filho, colocar pra adoção. Ah, então por que ela jogou na lata do lixo? Óbvio, porque ela quer que aquele bebê morra. Ela não quer que ele vire um adulto e a procure no futuro, ou enfim. Ela não quer imaginar que aquele bebê continue existindo. É simplesmente por isso. Ela quer que ele morra. Por isso que se ela pudesse abortar, ela já teria abortado. Seria muito mais fácil. Então, a minha proposta é o seguinte. Ninguém joga no lixo dinheiro. Então, o que eu estou defendendo, que é o que o Hotbar já propôs no seu livro A Ética da Liberdade, explicou muito bem, é o comércio de bebês. Aí as pessoas se escandalizam com o termo comércio de bebês. Só que não tem diferença nenhuma com doação de bebês. Por quê? Porque o que nós temos hoje é o comércio de bebês a preço zero, estabelecido pelo Estado. Novamente, o Estado promovendo o abandono de bebês indiretamente. É isso que o Estado está causando. Então, se você permitir o comércio de bebês, você está dando um incentivo para que aquela mãe não jogue o filho no lixo, não jogue em qualquer lugar. Porque ela pode ter um retorno financeiro com aquele bebê. Então, ou seja, permitir o comércio de bebês é proteger aquele bebê. Ao contrário, quando o Estado diz que é crime o abandono de incapaz, o abandono de bebês menores, enfim, incapazes, ele está, na verdade, fazendo com que a pessoa que pretende abandonar o faça da melhor maneira possível. O que é da melhor maneira possível? Da forma que ela não seja rastreada. Nem sempre essas mães conseguem. Mas quanto mais dura a punição que você defender para quem abandona uma criança, mais ela vai caprichar nesse ato. Porque ela vai fazer de qualquer forma. Não adianta ela estar pouco se lixando para a sua opinião. Se você é contra ou a favor, isso ou aquilo, se você é contra aborto, se você é contra abandono, isso aí ela está pouco se importando. Não adianta você ficar aí fazendo masturbação mental no Facebook falando que você é contra e está indignado em relação ao abandono de menores e crianças, que a realidade não está dando a mínima para a sua opinião. Então, deixa de ser burro e seja racional ao menos uma vez na vida. Primeiro, o que o comércio de bebês vai fazer? Ele vai fazer aquele bebê se afastar de quem não quer, que é a mãe, porque ela está interessada no dinheiro, então ela vai procurar o mais rápido possível um comprador e vai aproximar de alguém que quer e que valoriza aquele bebê, porque vai pagar. Aí alguém vai falar assim, mas aí vai ter muita gente tendo bebês adoidados só para vender. Então, a pessoa já simplifica toda a realidade e já pinta um cenário de um monte de gente transando, gerando bebê um atrás do outro só para vender. Então, me aponte aí uma pessoa que você conhece, uma mulher, que estaria disposta a fazer isso em troca de dinheiro. Pouquíssimas mulheres fariam isso. E outra, mesmo que você tivesse num cenário que muita gente fizesse, a oferta seria tanto que o preço cairia, ou seja, desestimularia esse, digamos, comportamento. E a outra vantagem de você permitir o comércio de bebês é simplesmente esse dinheiro ser revertido. Por exemplo, se um orfanato tiver bebês para vender, ele pode reinvestir isso no próprio orfanato, dando mais qualidade de vida para aquelas crianças. ou pode até destinar isso para abortos, né? No caso, eu estou imaginando um cenário onde o aborto fosse possível, evitando esse problema no futuro. Então, é uma questão lógica, pura e simples. Agora, por que eu fiz esse vídeo? Porque, simplesmente, a página Conservadorismo do Facebook simplesmente fez uma montagem, né? Colocando um comentário que eu fiz na página Liberalismo e simplesmente fizeram o seguinte comentário, né? Louco não é o homem que perdeu a razão. Louco é o homem que perdeu tudo menos a razão. Então, ou seja, o sujeito, ele acha que, por exemplo, uma mãe que joga seu bebê no lixo, ela vai simplesmente se sensibilizar com argumentos morais, valores morais, a tradição, o costume e a justiça. Você é tão ingênuo a ponto de imaginar que uma mãe psicopata que joga o seu filho no lixo vai se sensibilizar com a sua oratória, né? Ou então, ela vai deixar de fazer isso porque o Estado vai aplicar ali uma punição exemplar. Você acredita nisso? Está na hora de acordar, né? E eu estou propondo uma solução real, enquanto vocês estão apenas invocando sua fé inabalável no Estado e achando que basta manifestar a sua nota de repúdio e indignação, basta invocar o Estado e você pode dormir tranquilo que o problema está resolvido, quando na verdade não está. É assim que pensa um conservador, que é geralmente cristão e acha que basta a fé para resolver os problemas da realidade e ainda condenam a razão. O que esperar de pessoas que geralmente são religiosas, não é mesmo?